A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, voltou a garantir que o país não corre risco de desabastecimento. A ministra anunciou também que vão ser liberados recursos para os pequenos agricultores atingidos pela pandemia. Não temos risco de desabastecimento. A nossa preocupação hoje é fazer com que a produção chegue ao processamento e depois a prateleira dos supermercados. E verificando aí os preços, por que estão altos, se justifica ou não. Não é uma função do Ministério da Agricultura, é do PROCON, mas a gente vem acompanhando para saber as cadeias produtivas, por que estão estabilizadas ou se tiveram aumento, se foi o quê? Exportação, enfim, acompanhando isso porque nesse momento nós estamos vivendo um momento de guerra. e na guerra você tem que ter aí a inteligência do sistema funcionando.